Nós não estamos sozinhos. O pensamento da vida extraterrestre fascina e assusta ao mesmo tempo. Relatos de avistamentos e raptos de óvnis por extraterrestres alimentam a discussão repetidas vezes. Mas eles também levantam dúvidas, pois a maioria dos relatos não pode ser comprovado. Evidências mais sólidas de vida em galáxias distantes vêm de objetos misteriosos que aparecem em todo o mundo. Sua existência não pode ser negada nem mesmo por céticos hardcore. Ao redor do mundo, portanto, estão sendo feitas tentativas febris para decifrar a origem desses misteriosos artefatos. E você? É fascinado por coisas misteriosas também e descobertas incríveis? Então já deixa o like e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Misteriosas descobertas no Peru. Perto das misteriosas linhas Nazca no Peru, frequentemente, apelidadas de oitava maravilha do mundo, apareceram partes de um corpo inexplicáveis e de aparência bizarra. O crânio tem uma forma estranha e triangular. As órbitas dos olhos são sobrenaturalmente grandes, enquanto a boca é pequena e estreita. Todo achado é coberto por uma fina camada branca, que se revelou ser argila quando examinados mais de perto. Isto também se encaixa no local do achado. A área de Nazca é reconhecida também por seus depósitos naturais de argila. Para confirmar a autenticidade do crânio, foi consultado um radiologista local. Após o exame de raio-x, ele descartou uma falsificação. Isso não é tudo. Nas proximidades, havia outro achado assustador. É uma estrutura em forma de mão, feita do mesmo material ósseo que o crânio. Esta descoberta também é coberta com argila, o que é típico da região. Mesmo à primeira vista, pode ser descartada a possibilidade de ser uma mão humana. O achado é muito maior e tem apenas três dedos. Um exame de raio-x também mostrou que cada um dos dedos é composto por seis elementos chamados de suporte ósseo. Os dedos humanos têm três desses elementos. A objeção bastante justificada dos céticos também pode ser combatida pelo fato de que as misteriosas partes do corpo não puderam ser atribuídas a nenhum animal até o momento. Afim de decifrar a origem dos misteriosos achados em mais detalhes, são planejadas gravações de DNA. Além disso, outros achados estão sendo procurados. Onde e como, entretanto, permanecerá um segredo até que uma prova definitiva seja então fornecida e possa colocar de uma vez por todas o fim deste mistério. O mistério da esfera de Betts. Em meados da década de 1970, uma família americana na Flórida fez uma estranha descoberta após o incêndio. Eles se depararam com uma misteriosa esfera de metal. No início, eles não pensavam em uma origem sobrenatural. Eles simplesmente assumiram que tinham encontrado uma antiga bala de canhão. Mas, depois de terem trazido a suposta descoberta histórica para casa, ela começou a desenvolver uma vida própria sinistra. Ela rolou por conta própria, se moveu ao som da música e assustou o cão da família várias vezes. Profundamente assustados, a família encarregou vários especialistas de examinar o misterioso artefato em detalhes. Que os resultados ajudaram a acalmar os membros da família e o amigo de quatro patas pode sem dúvida ser duvidoso, porque se verificou que a esfera não estava emitindo apenas ondas de rádio. Estava também rodeada por um campo magnético. No entanto, alguns especialistas asseguraram que a descoberta era definitivamente de origem terrestre. Alguns chegaram a ponto de classificá-la como um componente de uma empresa local. Entretanto, essas garantias pouco fizeram para ajudar a família, cuja casa havia se tornado o cenário de eventos semelhantes a poltergeists. Eles eventualmente venderam a sua casa para escapar dos eventos ameaçadores. Onde a esfera está hoje armazenada é tanto o mistério quanto também a sua origem, o mistério das duplas pirâmides romanas. Em meados do século 17, o misterioso achado causou arrepios. O artefato era uma dupla pirâmide romana e oca nunca vista anteriormente. Desde então, mais de 100 desses estranhos objetos já foram encontrados. Os chamados dodecaedros romanos ainda hoje confundem os cientistas. Se fossem de origem terrestre, teria que ser possível lhes atribuir um propósito, mas até agora isto não tem sido possível. Naturalmente, isto leva a pensar que os objetos estranhos nunca poderiam ter servido a um propósito terreno, mas poderiam ser a evidência de uma forma de vida extraterrestre passada ou ainda existente. Até então, este mistério também continua. A Pedra Roseta, porta de entrada para outro mundo, a fim de compreender as mensagens de mundos alienígenas, é indispensável ser capaz de lê-las e interpretá-las corretamente. Uma chave importante para a decodificação é a Tábua da Pedra Roseta. Ela tem vários séculos de existência e é, desde muito tempo, um assunto intrigante para especialistas e cientistas. Coberta por sinais e letras, rapidamente se tornou claro que este achado continha uma mensagem do outro mundo. Mas qual delas? A pedra foi coberta com sinais e letras que inicialmente não faziam sentido. Gradualmente, tornou-se claro que três sistemas diferentes de escrita. Antigo Egito, Grego e a escrita dos hieróglifos egípcios proclamavam cada um a mesma mensagem. Agora, estava claro que qualquer um que conseguisse decifrar um tipo de escrita também seria capaz de descobrir os segredos das outras combinações de letras e símbolos. Em meados do século XIX, um francês finalmente conseguiu decifrar o misterioso código. Ao fazer isso, ele abriu a porta para um mundo que se pensava estar perdido. E não apenas isso, a Pedra Roseta é também uma chave importante na busca de mundos fora de nosso sistema solar. Porque aqui também é uma questão de comunicação. Repetidas vezes, mensagens são enviadas da Terra para o espaço. As mensagens deixadas do nosso planeta são na forma de música ou imagens, como arquivos ou códigos numéricos. A humanidade tenta fazer contato com outras formas de vida usando uma grande variedade de métodos. As mensagens e a forma como elas são apresentadas variam. O que permanece sempre o mesmo, entretanto, é o desejo de que os extraterrestres entendam e respondam as mensagens criadas. É engrenagem com um passado misterioso. Outro artefato estranho vem da Rússia. Ele apareceu em um pedaço de carvão. O achado sinistro foi analisado várias vezes, porque sua idade é quase inacreditável. Estima-se que tenha mais de 300 milhões de anos. O objeto misterioso, feito de alumínio e magnésio, parece ter sido parte de uma engrenagem. Uma engrenagem de 300 milhões de anos atrás? Sabendo que tais objetos não foram feitos por humanos até o século 19, rapidamente se torna claro por que esta descoberta é tão misteriosa. Segundo tudo o que sabemos, era simplesmente impossível fazer engrenagens na Terra há 300 milhões de anos. Mas a idade do artefato é indiscutível. Até agora, resta apenas uma possibilidade. Que, de repente, ela venha de uma galáxia distante que está tecnologicamente muito à nossa frente. Pérolas de ferro do espaço. Muitos mitos e lendas cercam os antigos egípcios. Muitas coisas que pareciam inacreditáveis há algum tempo atrás agora foram confirmadas muitas vezes. Por exemplo, o fato de que os antigos egípcios usavam matéria-prima do espaço exterior para fazer correntes de ferro. No início do século 20, os arqueólogos se depararam com pérolas estranhas no norte do Egito. Estas joias, que tem mais de 5 mil anos, ainda hoje representam um grande mistério para a ciência, pois sua composição não é de origem terrestre. As pérolas eram feitas de material que vinha para a Terra das profundezas do espaço sob a forma de meteoritos. Os egípcios aparentemente não só tinham se deparado com esta rocha, como também a tinham utilizado de forma artística. Se eles encontraram esta matéria-prima, ou se ela lhes foi trazida, provavelmente permanecerá um mistério para todos sempre. A misteriosa bateria. Para entender o impacto de um achado no Iraque, é importante primeiro saber que a primeira bateria na Terra foi inventada no século 18. Cerca de um século depois, uma bateria semelhante foi descoberta durante as escavações no Iraque. Só que ela não tinha pouca idade, mas sim mais de 2 mil anos. O vaso de barro parece ser uma espécie de ancestral da bateria de hoje. Mas como ela poderia ter sido desenvolvida muito antes da descoberta da eletricidade? Um mistério que ainda causa não só dores de cabeça, mas também arrepios. Talvez as culturas do passado tivessem conhecimentos e tecnologias até então desconhecidas. Ou talvez a misteriosa bateria não tenha nenhuma origem terrestre e tenha sido deixada para trás durante uma visita de extraterrestres. Agora, por que e como era usada essa bateria, ainda permanece um mistério. Mais velho que nosso sistema solar? A Pedra da Hipatia. Mais uma vez, o Egito foi o local de um estranho artefato que não parece ser de origem terrestre. Desde sua descoberta nos anos 90, a composição de uma pequena pedra à primeira vista pouco visível levantou grandes e misteriosas questões. Os pesquisadores descartam uma origem terrestre, mas o artefato não pode ser atribuído a nenhum objeto previamente conhecido do espaço exterior, meteoritos e cometas. Mas isso não é tudo. Os componentes da Pedra Misteriosa sugerem que ela é mais antiga que o nosso sistema solar. De onde ela veio e como encontrou seu caminho para a Terra, são apenas duas das muitas questões não resolvidas em torno da Pedra de Hipatia. Faraó com arma extraterrestre. A Daga de Tutankhamun. Não foi apenas a descoberta da múmia do lendário rei do Egito, Tutankhamun, que foi uma sensação. A arma descoberta em seu túmulo também causou uma grande agitação. Por quê? Porque provavelmente ela não é deste mundo. A Daga com um comprimento imponente de 30 centímetros foi feito com um metal não terrestre. A composição sugere que a matéria-prima veio de um meteorito. Ainda não se sabe qual rocha foi responsável pela criação da arma cósmica. A única coisa certa é que a Daga do Rei Egípcio se originou longe de nosso planeta. Pedra misteriosa de Roswell. Desde a queda de um objeto voador perto de Roswell, uma pequena cidade americana, muitas lendas têm crescido em torno deste lugar. Um OVNI caído foi realmente encontrado aqui? Mas talvez o objeto voador fosse também de origem militar? Ou afinal era apenas um balão meteorológico? A descoberta de um artefato misterioso parece apoiar a teoria dos OVNIs. Mais de 70 anos após o chamado Incidente de Roswell, uma pedra misteriosa apareceu muito perto do local do acidente. Não são apenas os símbolos esculpidos que se assemelham aos de um antigo círculo de culturas na Inglaterra, que o tornaram então tão misterioso. Suas propriedades magnéticas também podem indicar que fez parte do OVNI colidido. Ou, especula-se também que possa ter sido deixado para trás em Roswell por um estrangeiro. Possivelmente a perda foi acidental, ou talvez uma saudação de outro mundo, o que, como muito neste contexto, ainda não conseguimos compreender. Os artefatos apresentados no vídeo sugerem que a Terra não é o único planeta habitado por seres vivos, mas também há críticos que descartam isso. Porém, até agora, eles não conseguiram produzir provas definitivas contra a existência de vida extraterrestre. A que lado você pertence? Você já ouviu falar de alguma outra evidência de vida extraterrestre? Conte pra gente aí as suas experiências e também o que você acha disso nos comentários do vídeo. E a gente se fala no próximo vídeo aqui. Até lá. Tchau!